Então, esse é um evento que traz uma geração nova, que a gente pode combater as drogas, a criminalidade. A gente pode ajudar muita gente que poderia estar no trânsito roubando a gente. E esse trabalho aqui que o Mamá faz, do Fight Miss que Show, ele provavelmente não saiba, mas isso aqui se chama inclusão social. Rapaz lá fora que tem de garoto querendo ser um lutador igual o Whindersson Lunes, que está sendo agora igual o Popó, MC Livinho, Dinho, essa galera que não é do esporte, o Poffe Dublê, que não é do esporte, está vindo para divulgar o BRTT, o NOG. E essa galera que está ajudando a divulgar o esporte que mudou a vida de muita gente aqui, cara.